Neste clássico ao Porto, Di Maria, ainda Di Maria, pois cai com falta de Otávio. Está irritadíssimo. É amarelo para Sérgio Conceição, que é expulso. Aliás, há cartão vermelho para Sérgio Conceição, que é expulso. Isso é amarelo. Cartão vermelho para o treinador do Futebol Clube do Porto, expulso neste primeiro jogo oficial da temporada. Eu recordo que Sérgio Conceição está no banco devido a uma providência calcular, interposta pelo Futebol Clube do Porto, devido a acontecimentos no final do jogo de frente ao Casa Pia. Esteve no banco, mas agora vê o cartão vermelho. Mostrado por Luís Codinho. Eu creio que há aqui alguma confusão, porque o Fábio Burici me ia falando com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição sentou-se de novo no banco de suplentes. Eu julgo que foi para o Sérgio Conceição, cartão vermelho. Não me parece que haja grandes dúvidas. Sim, sim, sim. É isso mesmo que agora o Fábio Burici está a dar nessa indicação, exatamente. Está muito irritado o treinador do Futebol Clube do Porto, Fábio Burici, está a falar com o Sérgio Conceição, a dizer que ele tem de sair e Sérgio Conceição diz que não sai. Diz que não abandona o banco. Diz que fica ali, diz que não sai. É claramente a indicação que Sérgio Conceição dá. E portanto vamos perceber o que é que vai fazer Luís Codinho. Enfim, recebeu a ordem de expulsão, concordando ou não, tem de sair e Marcano vai ter de ir falar com o treinador indicando que ele foi expulso pelo árbitro da partida. Não deixa de ser no momento algo caricato. Marcano vai dizer a Sérgio Conceição que ele foi expulso. E o Sérgio Conceição que quer entrar no Benfica está estupefacto com esta situação. E Sérgio Conceição, que está aqui a fazer de ponto correio, por não é uma expressão, foi dizer ao árbitro que não sai. E portanto acredito que agora o próprio Luís Codinho poderá ter de ir falar com o árbitro da partida, com o treinador do Futebol Clube do Porto. Está lá Fábio Varíssimo. Não sou especialista em leitura labial, mas creio que Luís Codinho está a dizer que não começa o jogo em campo do árbitro. Sem o treinador sair, não vai recomeçar o jogo. Sérgio Conceição diz que não sai. Bom, estamos assim neste impasse, nesta parte final. E agora dirige-se a polícia, dirigem-se agentes da polícia, aparentemente, para dizerem a Sérgio Conceição que ele tem de sair do banco. Bom, enfim, não é, digamos assim, um momento mais enriquecedor para o futebol. Obviamente que Sérgio Conceição tem todo o direito a não concordar com a expulsão. Isso não está em causa. Agora, depois de receber a ordem de expulsão, ele tem de sair. E portanto, vamos ver como é que isto se vai resolver. Claro que vai terminar com a saída do Sérgio Conceição do banco de chocoleiros. Obviamente, com a cabeça um bocadinho mais fria, sendo difícil. Mas acabará por sair do treino. Está ali também Luís Gonçalves falando com o Fábio Varíssimo, que também já estava ali a conversar com o adepto, com os jogadores do Benfica. O próprio Rafa vai agora falar com o Sérgio Conceição, tentando convencer o técnico do Porto a deixar o banco. Diz que não. Parece-me que Sérgio Conceição diz que Luís Godinho vá lá falar com ele. Enfim, esse papel é mais do quarto árbitro, mas Luís Godinho vai ali falar. Enquanto isso, o Banco do Benfica vai assistindo a tudo isto há alguns minutos. Vai lá Luísão agora falar com o Luís Godinho. Sérgio Conceição conversa agora ali com o Luís Godinho. E o árbitro da partida explica-lhe. E Sheldrop está ali a olhar para tudo aquilo. Ele está à espera para ainda entrar na partida. Pronto, isto não é que seja um momento engraçado, mas acaba por ser caricato. Mas fala a conquista de uma supertaça, a verdade é essa. O Luís já há algum tempo, há 25 anos, e não me recordo de facto de uma situação destas, com uma exprodução de um treinador que se tenha prolongado tanto no tempo e que obriga um diálogo do árbitro da partida com o treinador. E portanto, a conversa aconteceu. Luís Godinho estará ali a explicar a Sérgio Conceição. E a verdade é que o jogo não vai terminar, enquanto Sérgio Conceição deixar o Banco. E acontece nesta altura. Sérgio Conceição deixa o Banco de suplentes. Bate-se com o braço com a mão no peito, dirigindo o olhar para os adeptos do Benfica e agora tudo a postos para que possa ser...